Quando a gente está meio que querendo emagrecer a qualquer custo, a saúde fica aqui, ó. Eu quero emagrecer, a coisa mais importante para mim, a qualquer custo de saúde. Então, eu vou tomar chá, eu vou para comer, eu vou tomar aqueles remédios meio que eu compro pela internet. Cuidado, sua saúde vale muito. Então, o que é interessante, eu vi muito isso com a pandemia, né? A saúde virou mais importante. Cuidado da saúde, cuidado do nosso bem-estar, nossa imunidade, né? E entender que saúde é um tudo, não é só saúde física, é saúde mental também, tá? Então, está bem, aguentar todas essas dificuldades que a gente está enfrentando. E aí E aí E aí E aí